A pergunta é, você sabia que existem 11 categorias de arte e todas as características e peculiaridades, com todas as características e peculiaridades? Você sabia? Essa é a pergunta. Ó, música, literatura, dança, cinema, escultura, fotografia, arquitetura, história em quadrinhos, artes, arte digital, artes cênicas. Aí, e você já deve ter ouvido a seguinte frase, escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar em um único dia na vida. Aí sim, hein? Existem pessoas que descobriram na arte a melhor forma de levar a vida. Essa reportagem é leve, é gostosa. Balança. A arte escreve histórias duradouras e de muito sucesso, Com quase 24 mil seguidores nas redes sociais, MC JPEX é cantor e compositor de diversos jingles. A carreira dele começou estimulada por amigos. E a galera falava, eu tinha também um intuito de virar jogador e todo mundo falava, cara, você é bom de bola, mas seu negócio é na música. Dos 7 anos até os 10, eu criava música para garotas. E aí, em 2014, eu tive a oportunidade de criar um jingle político para um candidato. E aí, desde 2014, eu trabalho com jingle, com shows, com jingles políticos, com jingles de empresas. Começou dessa maneira. O cantor já esteve ao lado de grandes artistas, como a blogueira Virginia. O artista carrega o diferencial de ser eclético. Segundo ele, a marca do MC JPEX é ser autoral. Hoje, ele contabiliza mais de 500 jingles na carreira. De empresas e políticos. E esse ano, vamos bombar. João Gabriel, ou DJ Big Mac, considera o parceiro JPEX como o rei do jingle. Segundo ele, a criação, apesar de ser complexa, consegue atingir o consumidor, que é o foco da propaganda. Criatividade. Criatividade e a chave para ir direto ao ponto, né? Que é a questão de grudar na cabeça de quem escuta, ser um jingle animado, ser um jingle que envolve as pessoas. E, obviamente, leva ao resultado final, que é essa parte onde vai agradar o bolso do empreendedor. Ainda sobre arte, que não é só música, a voz dá lugar às mãos. Fomos ao ateliê de Sebastião Pimenta. Esse ateliê fica em Governador Valadares. Aqui, a arte encontra com a cerâmica e a porcelana, e são transformados em material de decoração e utilitários. O artesão explica que o espaço abriga calma e beleza. É o diferente, né? Porque sai daquele convencional do uso do vidro, do uso do metal, né? Que é uma coisa mais industrializada. Quando a gente trabalha com argila, com a porcelana, tem ali um pouco do DNA do artista ali, né? Porque a gente colocou a mão, a gente colocou a nossa inspiração, foi feito à mão. São peças praticamente exclusivas, né? Então, isso tudo agrega valor. Então, é pelo diferencial, eu acredito. E viva a arte, viva a arte. A última imagem lembrou o texto de Jeremias 18, né? Amassar o barro e fazer de novo, né? Um abraço pro JPEX, que sabia que ela é meu fã. Ô, JPEX, tamo junto. Manda o dingo aí, rapaz. Faz o dingo pra gente aí. É, uai, tamo junto. É, uai, tamo junto.